Fala aí galera do bem, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Paco Binário. Estamos comemorando a marca incrível que a gente atingiu de 10 mil inscritos. Olha, é muito louco chegar numa marca assim porque a gente começou o projeto sem saber o que ia acontecer em relação a isso. E sei lá, cara, é tanta coisa que muda. Como essa música fala, aliás, essa música é mais legal, vou deixar o link aí também. Como essa música fala, as coisas mudam demais assim. No Mente Binário a gente criou, aliás, eu criei inicialmente em 2009 para postar umas coisas que eu fazia. Porque eu fazia coisas repetitivas às vezes no trabalho, assim, trabalhando com infra de Windows e tal, e Linux. E aí coloquei esse site, um blog no ar. Na época era um, eu não lembro agora que blog que era, mas era um serviço de blog aí, não existia o WordPress. E daí foi mudando, né, ele foi mudando, eu comecei a usar CMS com ele, lembro que eu usei o Mango, que foi o precursor do Jumla. Depois o Jumla em si, depois voltei para um site estático, né, e aí fiquei estudando HTML, CSS, e aí tem um site, quem conhece o Mente Binário há algum tempo já, vai lembrar que tem um site bem característico, né, uma imagem assim. Enfim, uma identidade visual. E depois ele chegou num ponto onde a gente colocou para rodar o canal, né, que foi, aliás, a gente já está fazendo quase dois anos do canal em si, do Papo Binário. É, foi, o primeiro vídeo foi no ar dia 12 de junho de 2016, eu peguei essa informação aqui com o Paulo. Ou seja, né, quase um ano, quase dois anos atrás a gente colocou o primeiro vídeo no ar, a primeira entrevista e tal. Com o Júlio Neves, inclusive, que estreou. Então, e de lá para cá a gente não parou, né. E assim, ó, é pouco até se você olhar o número, né, comparado com outros canais, sei lá, canais de outras coisas ou e tal. Só que assim, ó, a gente tem um público que quer estudar, que quer aprender. Isso é raro, né. É, ter 10 mil, quer dizer, ó, não faz sentido você continuar inscrito no nosso canal se você quiser as coisas fáceis. Tipo aquele vídeo de primeiro de abril que eu fiz como hackear Facebook, né. Tanto que ele é um vídeo que é o mais visto do canal por um monte de gente de fora, de fora dessa comunidade mente binária, entendeu? E que chega entre, xinga, dá uma xingada lá e sai fora. Então, as pessoas que ficam, né, a parcela desses 10 mil ou talvez a totalidade deles, não sei, elas estão recebendo conteúdo de vídeos que eu faço e a gente faz entrevistas e tudo, coisas assim, olha, a gente estuda isso daqui, isso daqui, mais isso daqui, isso daqui e tal, tem todo um cálculo, toda uma construção de aulas, sabe, tipo o curso de RR Verso Online de meia hora, né, aulas do curso de C também, de 20 minutos, meia hora. Ou seja, a pessoa está querendo investir tempo no aprendizado dela, não querendo mágica, né. Então, eu sou muito grato a esses 10 mil. Tendo em vista esse público, que é vocês, 10 mil é muito, né. É uma coisa que a gente coloca uma aula no ar e no primeiro dia dessa aula tem 200, 300, 500 visualizações. São 500 pessoas, pensa aí, são 500 pessoas nesse Brasil, que é conteúdo em português, admitindo que tem uma parcelinha bem pequena de Portugal, Angola, mas são 500 pessoas aí no Brasil em geral, que agora estudaram mais meia hora em cima de algum assunto com vias à engenharia reversa, programação em C, sei lá, as coisas que a gente trata aqui no canal, segurança no geral. Então, dado o mercado brasileiro de segurança como está, aquecido, porém, é necessário que haja profissional qualificado, porque é isso que as empresas estão pedindo, está cheio de vaga, mas para profissional qualificado, para rodador de ferramenta não tem vaga. Então, eu acho que a gente está fazendo uma contribuição social com isso, entendeu? Tanto com essas pessoas, para que elas não se frustrem quando chegarem no mercado de trabalho, ou chegarem no momento de aplicar para uma vaga que elas desejam trabalhar, como, sei lá, pentester, analista de malware, compliance, enfim, a área que foi escolhida, forense, quanto para o mercado em si. Então, diante disso, só tenho a agradecer a todo mundo que participou disso, isso inclui vocês, os nossos apoiadores, que muitos nos apoiaram aí desde o início. Tem gente que tem duas contas, uma no PayPal e uma no PagSeguro, para poder apoiar duas vezes. É incrível a identidade, a identificação que a gente conseguiu gerar nas pessoas. Tem gente que chegou, ligou para mim e falou assim, não, eu vou apoiar, eu quero dar mais, eu quero dar de uma vez, e passou uma grana de uma vez. Tem gente que doa equipamento para a gente, espaço, grana, faz dois apoios, como eu falei. Se por acaso, às vezes o PagSeguro deu um pau lá, o PayPal, sei lá, cancelou a assinatura do cara, o cara já falou comigo esses dias aí, o que que houve? Minha assinatura foi cancelada, não, não sei o que, o que que houve? O PayPal mandou um e-mail aqui. Ou seja, as pessoas querem apoiar, e a gente só faz isso porque vocês querem. Se um dia vocês não quiserem, a gente para, mas por enquanto está tudo rolando. Beleza? Então, queria de novo agradecer os 10 mil inscritos ao trabalho de toda a equipe, a Natália, o Paulo, a Gabriele e o Leandro, que entrou agora. A Natália não está mais, mas contribuiu muito para isso no início. Foi mais de um ano com a gente. Então, assim, está sendo incrível, está sendo um momento único, acredito eu, na área de segurança, na comunidade de segurança brasileira. Eu não lembro de ter visto nada assim, apesar de eu não ser tão, não ser velho nessa comunidade, mas está muito legal, está muito legal mesmo. A gente vai continuar entregando os conteúdos do jeito que a gente sabe fazer, e tem novidade por aí. Só para contar, para dar um spoiler, o livro entrou num processo de revisão, que está sendo muito legal de fazer. A gente está negociando com uma plataforma de publicação de e-book para usá-la sem custo, e aí vocês vão ter acesso ao que será, ao que virá a ser o primeiro livro de engenharia reversa publicado em nosso idioma, do zero, para iniciantes, sem nenhum custo. Com o simples pedido em troca de que você apoie o projeto, que já é esse apoio que está rolando aí. Então, se quiser, mentib.in barra apoie, você vai ser responsável por entregar esse projeto, todos esses projetos para você, e para os demais brasileiros que o consomem. Assim você ajuda quem pode e quem não pode contribuir. Beleza? É isso galera, muito obrigado pela confiança de vocês, pelo tempo de vocês, e até o próximo vídeo, a próxima aula, o próximo artigo, enfim, a próxima vez que a gente se falar. Um grande abraço, se quiser trocar ideia com a gente lá no Discord, mentib.in barra discord, a gente está lá para trocar ideia também. Valeu? Tchau, tchau.